Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do Telespectador. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Estou aqui ligado no seu programa? Estou bem, estou bem, estou bem. Um abraço. Sou Rosângela, da Sônia Rural de Itambacuri. Rosângela, um beijo pra vocês em Itambacuri. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço aqui pra nós de Galiléia. Galiléia tá na audiência com a gente. Mandar um balanço pra Galiléia. Sabia da mania que a Galiléia foi onde Jesus nasceu? É? Não. Não, essa aqui não. Essa aqui tem um nome em homenagem a outro. Você acha que Jesus nasceu aqui perto de nós? Ah, meu Deus. Vai ler a Bíblia, menino. Vai ler a Bíblia. Oi, boa tarde, Nico. Sou Luciana, da Vila dos Montes. Ontem foi aniversário do meu irmão mais novo. O nome dele é Nivaldo. Gostaria que você desse os parabéns pra ele. Nivaldo, parabéns pra você, felicidade. Foi ontem? Então já teve o churrasco aí. Mas de qualquer forma, parabéns aí, Nivaldo. Gostaria que você desse os parabéns pra ele. Ele mora no bairro Vitória, aqui em GV. Abraço a todos da equipe. Vocês são mil. Luciana Vieira, um beijo pra vocês. Um beijo pra todos. É no Vitória. Vitória é top. Eu passo lá direto quando eu vou na casa do Evanic. Na casa não, vou lá no... Como é que fala lá? Ateliê. Essa foto é de ontem, não é não? Eu tava bonito assim, era ontem? É lá na igreja do Rogério. Boa tarde, Nico. Manda um balanço para o bairro Vitória. E pra minha família, meu pai, minha mãe. Filho do... Falei que fui no aniversário do pastor Zeman ontem, lá no Carapina. Aí, o Rogério tava lá. O Rogério é filho dele, é. É. Ela é lá dos igrejos, né? Pois é, aí. É meu amigo, rapaz. Deixa eu trabalhar o jornal aqui, depois você conta os seus casos. Tá? Obrigado de nada. Meu pai, minha mãe, para a Marilane, a Rebeca e a Isabelle. Rogério, tamo junto. Rogério falou, vem fazer uma foto comigo que eu vou mandar amanhã lá no balanço. É isso aí, pode mandar. É. E você que tira foto comigo pra rua fora, pode mandar a foto.